Pois muito bem, mano, para tudo, sério, para o que tá fazendo. O que é isso aqui? Eu não sabia, eu não esperava, não estava nada ciente deste lançamento da Philips. Cara, é uma caixa de som amplificada da Philips? Olha isso, mano. Hoje faremos o unboxing da TAX3305. É, mano, para você ver que não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial, cara. Isso é uma caixa de som amplificada lançada na Europa e agora chegou no Brasil. Bom, bora abrir. Vamos ver o que vem aqui neste saquinho. Temos aqui um Quick Start Guide. Legal, hein? Olha, tudo colorido. Que legal, até o material aqui é de qualidade. Nossa, Philips! Que moral, hein? Ó! Bem completinho. Sensacional! Informação sobre garantia. Ok. Safety and Important Notice. Ah, não quero ler. Vem um cabo P2 RCA, de ótima qualidade. Vem aqui o cabo de tomada, claro, né? Um controle remoto e um par de pilhas da Philips. Claro, né? Aquele que trouxe o quê? Panasonic? Ô, Philips, mas que lugar ruim pra colar um adesivo, hein? É claro que eu vou arrancar. Eu não tô acreditando, velho. Que da hora. É de fato uma caixa de som amplificada. Por que eu tô tão assim, embasbacado? É que aqui no Brasil, a gente tem várias marcas que lançam caixas de som desse conceito aqui. Caixa de som amplificada, certo? Beleza. É que, dessas marcas aqui, muitas delas usam o mesmo fornecedor da China. E aí, a marca brasileira, às vezes, só põe a plaquinha do nome, ou então muda um pouco da estética externa, muda as cores. E em alguns outros casos também, tem alterações internas nos seus componentes, alto-falantes. Como é o caso, por exemplo, da Bomber, né? Que ela tem, sim, um fornecedor externo, mas a Bomber tem um carinho de fazer modificações dentro dos seus aparelhos, né? Colocando um alto-falante mais eficiente, um amplificador mais eficiente. Bom, esse vídeo aqui não é da Bomber. É da Philips. Já esse produto, pelo menos até agora, eu tenho quase que certeza que não vi ninguém fazendo ele. Esse é um produto exclusivo, Philips. E eu fico bem animado porque é legal ver a marca Philips tendo sua própria identidade. Por outro lado, eu fico triste. Por quê? A Philips é uma marca pioneiríssima em fazer aparelhos de som. É que ver a marca entrando neste segmento aqui de caixa amplificada me deixa sem esperança de ver futuramente novos mini-systems. Eu não tenho nada contra caixas acústicas amplificadas, mas Philips, não esquece da gente que gosta de mini-system. Queremos aparelhos de som com caixas estéreo, beleza? Bom, vamos conhecer aqui os detalhes da TAX 3305. De fato, é um sistema de som mono. Na parte de cima, temos aqui dois alto-falantes. Na direita, é um sistema de tweeter tipo corneta, protegido por uma grade metálica, bem bacana. E aqui à esquerda, temos um alto-falante do tipo mid-range ou mid-woofer. Aqui serão emanados os sons de frequências médias. Também tem uma grade metálica bem legal, né? Protegendo lá o alto-falante. Dá pra ver que a sua estrutura é do tipo colisseco. Tanto o tweeter quanto o mid-woofer tem 4 polegadas. E descendo aqui... Ó! Uma subwoofer de 12 polegadas. Vou tentar meio que iluminar aqui, pra ver se a gente consegue enxergar lá dentro. Olha! Bonito! Ótima estrutura. A suspensão aqui, ó, confirmando que é um subwoofer. Dá pra ver lá? Bem rígida, bem grossa, né, a suspensão. Parece que é uma espuma emborrachada. Em volta dos alto-falantes, ó, é plástico, beleza? Tem um detalhe imitando, né, o fibra de carbono. É bacana. Dá um efeito interessante, estético, né? Ah, sim! E aqui embaixo? Ah, bacana! Temos dois dutos de ar pra ajudar o excursionamento da subwoofer. Na lateral esquerda, temos aqui uma empunhadura pra transporte. Bacana! E ó, madeira, velho! Madeira! Não é de plástico, como acontece com a grande esmagadora maioria de caixas de som amplificadas. Excelente, Philips! Do lado direito, a mesma empunhadura, ok? Na parte traseira, não tem muita coisa. Temos aqui uma antena retrátil, porque esse aparelho sintoniza frequências FM. Uma entrada auxiliar do tipo RCA estéreo. Que coisa, né? O áudio entra estéreo, só que ele sai mono. E o conector da tomada, confirmando aqui que ele é um produto bivolt. Nesse selinho aqui, temos a informação de que o produto é fabricado na China, embora ele tenha aqui a certificação da Anatel. Ô, Philips, tem que fabricar em Manaus, fabrica lá. E aqui indicando o consumo energético, 50 watts. Uma alça retrátil para transporte. Ela não é muito alta, mas é o suficiente para poder levar ela por aí. Por quê? Temos rodinhas. Olha lá que bacana. Rodinhas são boas para você poder transportar tranquilamente o aparelho por aí. Ainda na parte de trás, só que legal. Um calendoscópio, né? Está apontado para trás. Imagina que esse cara aqui vai ficar de costa para a parede, claro. E aqui vai iluminar umas luzes rítmicas. Só que legal. Na parte de baixo, temos aqui quatro pezinhos. É onde a caixa vai ficar apoiada. As rodinhas, elas estão num nível acima deste pezinho. Você só vai usar as rodinhas para transportar quando você inclinar a caixa. Bem legal isso aqui. E na parte superior, temos aqui todos os botões. Aqui em cima, temos o display digital, que pelo jeito é aqueles displays de micro-ondas, né? Bem basicão, só marca o tempo da música. Tá, pelo menos tem, né? Mas, mano, faz um display melhor, cara. Philips, você manja fazer, cara. Não decepciona a gente. À esquerda, temos dois conectores P10. Este aqui é para ligarmos uma guitarra, um violão elétrico e o outro microfone. À direita do painel, temos um conector USB para ligarmos aqui pendrives e também um slot para cartão SD. No centro, existem dois botões bem grandes rotativos. O da esquerda controla o nível de volume do microfone. O botão, ele é preciso, não é muito molenga. Bem legal. Tem aqui, ó, limitação. Tá vendo? Beleza? E o da direita é basicamente o controlador do volume principal da caixa. Também possui limitação. Ele não fica girando constantemente, né? E no centro, quatro potenciômetros. Este aqui controla o nível de volume do instrumento musical. Este aqui vai controlar o nível de volume do eco do microfone. Os dois de baixo controlam o nível do grave e, claro, o nível do agudo. Agora, são botões bem firmes, cara. São potenciômetros, realmente, de qualidade. Bem firmezinho, não tá mole. Eu digo porque, né? De novo, às vezes eu pego umas caixas de som aqui no canal que misericórdia, velho. Essa aqui, ela é bem rústica. Ela é bem, realmente. E uns poucos botões aqui embaixo. Este aqui é o stand-by. É pra poder ligar e desligar a caixa de som. A tecla Source serve para você escolher as entradas de áudio, né? Se você quer Bluetooth, UFM, cartão de memória, USB, playback e pausa, avanço e retrocesso. Sobrou este aqui. O botão controla as luzes e também ativa o pareamento do Bluetooth. Ele é tão robusto que, inclusive, tem até peso de aparelho de som de verdade. Todo o conjunto pesa 13 quilos. Quando você liga o aparelho na tomada, fica aceso este LED indicando o stand-by. E aí, pra ligar, o bacana é que não é só apertar o botão, né? Isso evita acionamentos acidentais para crianças, por exemplo. Pra ligar o aparelho, tem que tocar o botão aqui, apertar e segurar. Aí ele liga. Boa! Até que é bonito. Fica uma cor azul iluminando os espaços aqui dos botões. Aqui atrás acendeu o calendoscópio. Olha lá, que bonito. E na frente, fica iluminando realmente os três alto-falantes. Ah, agora ficou legal de ver também. Tudo apagado. Aham. Bonito, né? Eu gosto de luzes piscantes. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Quando você vai reproduzir as músicas, né? É legal. Você tem um efeito mais de festa, né? Aqueles queima. Se você não gosta, é só desligar. Ah, tem uma parada aqui que a TAX3305 tem que eu não sabia. Ela tem bateria interna. Olha lá. Eu vou desligar aqui a corrente elétrica. Ok. Apagou o LED, né? Não tem energia nenhuma alimentando a caixa de som. Mas, ao clicar em stand-by, ela liga, véi. Eu achava que ela não tivesse bateria, não. Mas ela tem. Outra coisa que é bem legal de mencionar aqui é sobre a potência dela. Nesse quesito, a marca também não decepciona. Porque aqui é informado uma potência mais real. Muito mais condizente com a proposta. De acordo com a Philips, essa caixa amplificada tem 100 watts de potência RMS. Ou seja, não são aqueles valores hiperinflados que algumas marcas colocam em seus produtos. Ponto mais que positivo para a Philips. Parabéns. Ao mexer nesses três potenciômetros, o display digital informa o nível que está sendo alterado. Por exemplo, o volume. Olha lá. Ele vai até o 64. E também ele mostra o nível do agudo. Quer ver? Olha lá. Ok. Eu não tenho somente uma interpretação física, né? Eu posso enxergar no display como é que está. E também os graves. Está vendo? Bem legal. Deixa eu testar rapidinho aqui o dispositivo USB. Vou pôr aqui o pendrive. Ele faz a leitura do dispositivo. Automaticamente trocou. E já começa o playback da música. O que eu gostei, olha. Olha aqui os LEDs respondendo, né? Está vendo? Não há essa questão de microfone capturando o áudio. Não. O sinal sonoro passa pelo circuito interno. E aí ele interpreta o sinal do áudio. E aí consegue fazer então uma reação rítmica, né? Mas voltando. Quero ver se ele troca de pasta, né? Deixa eu ver. Faixa seguinte e o retrocesso. Faixa anterior. Ele não volta para o começo da música, é isso? Ah, ok. Deixa eu de novo avançar um pouquinho. E se eu apertar e segurar? Não acontece nada. Não volta nem o tempo da música. Deixa eu ver o avanço. Ah, não também. Não troca de pasta. Não avança a música. Nossa, que simples, né? Realmente aqui no painel não tem nenhuma indicação ou botão que me ajude a trocar de pasta. O controle remoto também não tem. Porém, aqui temos um pequeno painel numérico de 1 a 9, né? 0, 1 a 9. E aqui eu posso escolher pelo menos o número da música que está no pendrive para poder reproduzir. Vou dar um exemplo aqui. Agora está tocando a faixa 1 do meu pendrive. Se eu apertar aqui o 5, ok? Leva uns segundinhos para ler. Aí ele pula direto para a faixa 5. Quero tocar aqui a faixa 8. Mais uma vez. Levo alguns segundos para reconhecer o arquivo. Vamos lá. Vou voltar para a faixa 2. Tá? É isso. É uma pena. Pô, Filipe, esquisou na bola, né? Podia ter, sim, um controle de pastas. Mas tá bom. Pelo menos tem aqui. Se for um número maior, sei lá, faixa 22. Aí eu aperto duas vezes aqui, ó. 22. Como não tem essa música aqui, não vai rolar. Mas eu consigo pelo menos selecionar a TV. 9.999 arquivos, né? Ah, beleza. Também não tem aqui no painel botões de equalização. Mas existe aqui no controle remoto. Aqui, ó. O botãozinho EQ. Tá vendo? Eu posso escolher entre opções pré-definidas. Tem jazz, tem... Não sei o que é isso. Tem classic. Deixa eu ver. Pop. Rock. Eu gosto de manter o padrão rock, né? Porque aqui a equalização fica um pouco mais próxima do que eu gosto mesmo. E aí eu vou controlar o nível de agudo e grave manualmente. Perfeito. Quero testar agora o microfone na TAX 3305. Já conectei. Agora eu vou ligar. E aí temos aqui, então, a captura da minha voz. Ah! Nossa, o áudio é bem limpinho. Ele tem um leve reverbzinho. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui o nível de volume, né? Tá no mínimo. Eu vou aumentando a captura aqui. Ele vai ficando mais forte. Eu tenho que tomar cuidado porque a caixa não tem uma boa... Não tem um bom isolamento pra microfonia. Mas também, ó. Tô aqui do lado, né? Super normal. Mas, ó. Bacana. A captura é muito boa do áudio. Gostei mesmo. Vou deixar. Cadê? Dá pra aumentar um pouquinho mais? Ou vai dar microfonia? Ah! Tá bom. Vou deixar aqui. Qualquer coisa eu vou controlando a distância. E aí, cadê? Temos o controle de reverb. Ah! Tá muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. O reverb tá zerado. Eu vou aumentando aqui aos poucos. Um ato subindo o reverb. A função do eco. Calma aí. Sem microfonia. Aqui. Vou aumentar um pouco mais o eco pra ver. Tô aumentando mais. Tô colocando mais eco. Ai, que zoado. Deixa eu ver. Tô aumentando aqui mais um pouco. Ei. Tá aí. Ah, tá. Porque isso eu fico falando. Enquanto eu mexo aqui no controle de volume do eco, que dá essa bocadinha. Então eu tenho que selecionar a função do que eu quero. Aí ele para de bugar. Ah, tá. Deixa eu colocar no máximo só pra ver. Nossa. Enfim, eu não sou muito fã de funções de eco. Mas essa aqui até que tá legal. Legal. O efeito, ele não fica muito sintético, como já aconteceu em outras caixas certificadas que eu testei aqui no canal. Mas eu vou desligar, porque eu não sou fã. E aí você tem um controle independente do volume da música com o volume do microfone. Tá vendo? Ajudar um peixe. Ah, muito bem. Ajudar um peixe. É legal. A caixa é bem bacana. A função de karaoke opera muito bem. O único ponto negativo é que ele é muito sensível, cara. Você ficar perto aqui do alto-falante, ele pega muito de microfonia. Mas é lógico, ninguém vai ficar, ninguém sem consciência vai ficar cantando do lado da caixa. Mas, mano, ótima captura de áudio. Gostei mesmo. Bem limpinho. Enfim, tá aprovadíssimo. Bem, pessoal, essa é a parte do vídeo em que vamos testar a qualidade sonora da TAX 3305 da Philips. Convido vocês a colocarem agora fones de ouvido para poder melhorar a experiência auditiva aqui do vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da TAX 3305, caixa amplificada da Philips. Tenho que dizer, eu não sou entusiasta de caixa amplificada. Eu gosto de aparelhos com caixas separadas, sistema estéreo. Mas, velho, essa aqui, a proposta de ser uma caixa para festas é legal, é bacana, ela é potente, tem graves e subgraves. Tá de parabéns, velho. É um produto realmente que pode agradar a galera, que é um pouco mais exigente como eu, com uma boa fidelidade sonora, um bom agudo, um bom médio e um bom grave. Tudo bem, fica faltando aqui o som estereofônico, não existe. Mas se a proposta é realmente dar festas com qualidade, a caixa entrega um excelente som. A parte do karaokê também é muito bacana, ótima captura de microfone. Enfim, a construção é muito bem feita. É um produto de uma categoria que eu não sou fã, mas que esse aqui eu ia curtir ter em casa sim. Philips, tá de parabéns. Adorei. Faltou aqui alguns detalhes, como por exemplo, controlar a pasta. Quem sabe ter um controlador também para os sons médios, não só agudos e graves. Essa caixa amplificada, sério, de verdade, supera muitos produtos dos quais já apresentei aqui no canal. E se você curtiu o vídeo, então, me ajuda, clica no joinha, compartilha esse vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bom, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Amém.